Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zero X e bora com mais um vídeozão de Yu-Gi-Oh! Pop Memories Mod 13 e bora lá! Bom pessoal, vídeo passado aí a gente zerou com o deck luz, né? Um deckzinho bem topzera do rolê, né? Comandado aí pela linha de frente aí do Super Nemo Dragon Branco, né? Excelente carta. E o vídeo de hoje vai ser o oposto, a gente vai fazer o de deck de atributo dark, né? Então, mano, esse é o deck, mano, sério, velho, esse é o deck mais foda do jogo, é o mais forte, sem a menor dúvida. As melhores cartas do game basicamente são dark, então, cara, isso aqui, velho, mano, é pra ganhar todos os duelos, cara, sem perder nenhum, simplesmente isso, cara. Então a gente vem com o dragão caveira negra, né? Atacando no primeiro turno, ataca duas vezes, dark wealth, limpo campo, mago do caos, as trevas, 300 pontos pra cada carta, dark na mão. Skull Knight, atacando duas vezes, GG, ganhando 500 pontos quando é sumonado e ataca duas vezes, né? Brabíssimo. Olha o que a gente sofre na mão desse bicho. Cê é louco, a gente sofre demais na mão do GG com muita equipe, né, mano? Cê é louco. Soul Hunter, limpando o campo, né? Deixando só dragões. Rei Caveira, ganhando 300 pontos para cada carta, dark na mão. Zoa, atacando duas vezes e Metal Zoa. Eu coloquei aqui só porque eu adoro essa carta, né? E, mas, o efeito dela não é tão bom, né? Eu só coloquei, pô, porque é, bah, mano, Metal Zoa é pica demais, né, cara? Então tá aí, ó, aumenta 500 pontos de máquinas. Aí vem crush card, high, blá, 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 blá. E o equipezão aqui, a dark energia, né? Pra equipar nos monstros de tributo da... Mano, o deck é muito forte, cara. Simplesmente é isso, né? Então, bora fazer a sequência aqui, tá? Vai ser o mesmo esquema do vídeo passado. Eu já pulei a primeira parte, né? Porque, basicamente, é só resenha. Então, a gente perde alguns minutinhos preciosos do vídeo, né? Naquela enrolação, até porque a gente é obrigado a perder pro Reich, né? Então, sem condições, a gente já veio pro... Pro... O torneio aqui do Seto Kaiba, certo? Então, vamos que vamos aqui, cara. Mano, cê é louco, velho. O deck tá muito bom. Cara, o deck tá muito bom. Mano, nossa, cê é louco. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Mano, o mago do Caos das Trevas. Mano, eu adoro essa carta. Cara, que carta... Massa, né? Tá maluco, mano. O rei caveira também é muito irado, né? Tá, cê é louco. Acho que o... Na minha cabeça, agora, o mago do Caos atacaria duas vezes, né? Acostumado que nos últimos mods aí, que a gente vem jogando aí, ele... Ele ataca duas vezes, né? Às vezes até três. Dependendo do mod, né? Mas, pô, o efeito dele aqui também tá... Tá tomando. Nossa, velho, olha isso, cara. O dragão caveira negra simplesmente é muuuito, mas muuuito AP, né? Caraca, mano. Esse bagulho de atacar no primeiro turno, se vem a mega e ela não bugar, né? Porque, às vezes, a carta buga. É... Vapo, vapo do malvadão, né? Não tem jeito. Então, a gente... Eu fiz errado. Era pra ter votado o rei caveira, né? Eu me cafundi aqui, né? Então, agora, sim, a gente coloca o rei caveira, né? E depois bota o skunite e vapo, né? Ah, mas a gente não consegue, né? Pô, por sem... Não, por sem nada, pô. Ganhamos. Você é louco, cachorreira. Aí sim, mano. Coisa linda. Agora vem aquela resenhada, né? Que ninguém gosta. Então, bora pressionar aqui a tecla A. Que corresponde ao botão quadrado, né? Show. Muita... Muita... Muita conversa, né? Muita... Muita resenha e pouco farm, né? Queremos farm. Cara, nossa, velho. Cara, se eu ganhar esse aqui sem perder nenhum duelo, ele vai ser muito errado, cara. Vai ser muito massa, né? Mas é difícil, né? É difícil, mas não é impossível. Bora. Vou comentar. Tomara que não bugue, né? Não bugou. Nice! Top, 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 top da arma. Calma-te, calma-te, calma-te. Hum... Na real que isso aqui foi um pouco lamentabilíssimo, hein? Isso aqui foi um pouco lamentabilíssimo. Não gostei. Não gostei. Pera, 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 pera. Calma, essa mão tá muito ruim, cara. Calma, vamos... Vamos chutar, né? Simplesmente. Porque... Cara, ele foi muito tanso, na real. Ele teve até uma intenção boa aí. Cara, poderia ter dado ruim. Mas ele... Não tancou, né? Não teve jeito, não. O nosso deck é muito forte. Já falei isso algumas vezes, né? Vamos lá, vamos lá. Yummy Bakura, Bakura, Bakura. Yummy. Vai tomar um pau, né? Não tem jeito. Ah, tá. Cara, que ra... Mano, cara, que ódio que eu tenho desses equipes do... Nossa, o que que foi isso, cara? Olha o nível. Meu Deus. Ele usou 300 mil cartas no labirinto. Cara, esses bugs aí do Forb Memories é foda, cara. Quer dizer, esses bugs é... Porra, não. Não faça isso. Cara, que rave que eu tenho das espadas, olhos reveladoras quando a máquina eu uso, mano. Isso é louco. É... Pô, os equipes do Forb Memories é muito cagado, né? Mas é muito cagado. Muita carta que deveria equipar e não equipa. Isso aí me estressa em níveis que não tá no gibi, né, cara? É foda, cara. Com uma card que a energia não equipa no Dragão Caveira Negra, tá ligado? Mano, é... É foda. Isso já é o mal que vem do Forb Memories original, tá ligado? Que os manos deveriam ter corrigido essa porcaria, né, cara? Isso que aqui nessa versão aqui, o Vinizão, nosso monstro sagrado aí, já passou o pente em vários, né? Vários aí cartinhas aí que não equipava passam a equipar aqui, né? Graças ao Tabajara, né? Mas algumas aí ficaram de lado, né? Que deveriam ter aquela correção gostosa, né? Mas beleza, cara. Vamos seguindo aqui. Show de bola. Ah, Isis... Cara, assim, mano, aqui não tem ninguém pra tancar aqui, cara. É... O deck é muito forte. Aqui, nem, cara, na real nem o Kaiba, né? Tipo, a não ser que venha um desastre de mão, né? Tipo, aquela hora ali do Bakura ali, eu fiquei um pouco... Um pouco cabreiro, tá ligado? Porque poderia ter dado ruim ali, de repente. Mas aí acabou dando tudo certo, né? Mas, vamos lá, vamos lá. Ganhamos aí da Isis. Agora é o último, né? É, é isso aí. Então, bora vencer o Kaiba e ir lá para os tempos do faraó. Mano, você é louco, mano. Não buga, mano. Não buga. Não buga. Ah, mas a gente não consegue ganhar, né? Pode crer. É, de qualquer maneira, vencemos, né? Nice, nice. Nice demais, mano. Você é louco. Cara, passamos o rodo, cara. Passamos o rodo nesse torneio, né? Então, bora lá para o... Bora lá para o Chad lá, né? Para ter aquela resenha. Para ele liberar o mapa, né? Show de bola. Aqui. Ah, tá, mano. Eu já ia esquecendo, cara. Pô, eu nem fiz uma introdução direito, né? Na real, que hoje, sexta-feira, deveria ser um vídeo de GX, né? Normalmente, para seguir o script lá, né? Só que como hoje a gente vai fazer a live, a live do milhão... Ô, já pensou. Nossa, ia ser foda, né? Mas como hoje... Ah, para, velho. Nossa. Como... Nossa, mano. Cara, esse bagulho aí de limpar campo é embaçado, né? Como hoje a gente vai fazer a live... Então, cara, eu acho que ia ficar um pouco repetitivo de eu trazer o GX, né? Até porque não tem mais o que fazer, né? Simplesmente é ali, agora é só zerar, né? Poderia até ficar fazendo um episódio todo só farmando, né? E alguns personagens, mas sei lá. Eu acho que poderia ficar um pouco monótono, sei lá. Então... Opa, eu não peguei o mapa, né? Então, aí hoje eu resolvi... Não, vou trazer mais um videozinho do... Cara, eu peguei o mapa, velho. Vou trazer um videozinho do... Ah, para, não me dá. Para, velho. Começou já a palhaçada, é? Cara, por que o mapa não apareceu aqui? Aff, velho. Aff. Você é louco. Então, hoje eu trago o videozinho do Fab Memories 11, pá. Topzão, né? E aí, à noite, a gente faz a live zerando o GX, né? Pô, vai ser da hora, cara. Vai ser da hora. Espero que a galera compareça, né? Marque presença, né? E principalmente ajude, né? Porque a live passada foi um fiasco, né? Então, espero que a galera apoie aí. Ajude o canal aí, né? Então, bora fazer a sequência aqui, né? Recados, dados, né? Que eu já deveria ter falado isso no começo do vídeo, né? Mas eu acabei esquecendo, né? Porque o cara é burro, né? Simplesmente. Então, opa, 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 opa. Muita calma nessa hora, meu parceiro. Muita calma nessa hora. Pera aí. Karma. Ah, tá. Aqui vai dar bom, né? Dá, dá bom, dá bom. Mas não faça isso. Isso. Show de bola, show de bola. Mas aí, mas deu um sustinho, cara. Deu um sustinho, deu um sustinho. Nossa senhora, velho. É um Minji, cara. Não é nem o High Meiji. Mano, eu adoro fazer um fiasco em Meiji, cara. Ô, mano. Cara, é bizarro isso, velho. Eu adoro aprontar um fiasquinho no Meiji, cara. Não tem jeito, velho. Tá. Ai, meu Deus do céu. Karma. Calma-te, calma-te. Isso. Caraca, mano. Olha só, velho. Meu Deus. Você é louco, mano. Quase que o Twin ia ganhar do GG, mano. Caraca, moleque. Então, bora... Cara, eu deveria salvar, né? Na real, eu tô brincando com a sorte, né? Barrado. Nossa, eu não salvei. Agora que eu me liguei, eu não salvei nenhuma vez, mano. Mano, se eu perdi... Ah, mas o deck é tão forte, né, cara? Porra, é muito fiasco perder com esse deck. Mas aquilo, né? A mão pode vir ruim, né? Então... Mas eu não vou voltar, não. Agora que eu cheguei aqui, tá ligado? Eu vou e vou pra cima da tensa. Não tem jeito. Mas se eu perder, eu vou ter que voltar literalmente tudo. Nossa. Aí vai doer meu coração, mano. Faça aí. Aí, ó. Boa, 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 boa. Mano, não buga. Simplesmente, não buga. Ah, para, mano. Para, velho. Não faça isso, cara. Ah, que modzinho meio bugado, né? Tá, maluco, velho. É isso aí. Show de bola. Ganhamos do a tensa. Agora eu vou salvar. Agora sim eu vou salvar, tá ligado? Porque... Ei, lasqueira. Porque... Ah, tem que ser aqui, né? Porque... Vai que a gente perca, né? Pô, tem que lutar tudo aí. Aí é foda, né? Mas, pô, ia ser da hora se eu não salvasse, tá ligado? Fosse indo direto sem salvar. Imagina que louco. Então a gente vem aqui. Pula isso aqui, né? Show. Agora sim, né? Não precisa duelar contra eles, né? Porque não agrega. Então a gente faz o Anubisus aqui. Show. Agora sim eu tô mais de boa, né? Mesmo que acontecesse uma fatalidade, a gente ia ter salvo ali. Não precisaria voltar tanto, né, cara? Porra é. Voltar aquilo tudo seria muito foda, né? Então tá show de bola, né? E até porque também aqui a única coisa que requer uma atenção mesmo, assim, que possa surpreender é o Queipura, né, cara? Queipura com GG, com equipe até o talo. Então fora isso aqui, a gente consegue até tirar de letra de certa forma, tá ligado? Então a gente vem aqui. Tá, não somos mais fortes, mas vem um raio ou um vírus. Vapo, vapo. Aqui, ó. Já era. Nossa, velho. Isso aí é louco, mano. Pera. Ela não era pra limpar a carta? Não era pra limpar o campo com aquela carta ali? Bom, sei lá. Aquela Rose, não sei o que. Ela limpa o campo e só deixa a Plenty, não? Ou tiraram esse efeito. Ou bugou, né? Vai saber, né? Vai saber. Eu sei que... Oh, esses templos aí. Olha, 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 olha isso. O... 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 O Desert Mage fez uma graça, né, mano? Você é louca, churreira. Fez uma graça novamente, cara. Ele botou o Bracho Rádios com várias equipes, né, pô? Inteligente, mano. Você é louco. Mas não teve jeito, né? Tomou-lhe... Tomou-lhe um cacete, né? Só... Você é louco, mano. Agora, bora enfrentar o Martinho, né? Martinho aí. Ver como é que vai ser o desempenho dele. Uh, lá, lá. Coisa linda, mano. Pô, velho. Aí já era, né? É, não tem jeito. Aí o cidadão fica como, né? Cara, o GG é muito absurdo nesse mod, cara. O GG é, tipo... Nossa, é muito à frente, tá ligado? É foda, cara. É foda. Agora, bora salvar mais uma vez, né? Porque... Que pura, né? Cês tão ligado, né? Cês tão ligado que o bicho aqui... Bicho é foda, cara. É foda. Então, não buga. Ah, para, mano. Ai, tudo bugado, cara. Não, velho. Coisa aqui só pra me estressar, velho. Pô, não, cara. Pega certinho, mano. Aí, eu vou... Nossa, o GG ganha força extra aqui na campina, né? Cê é louco, mano. Forte de bola. Opa, karma, karma, karma. Eita, lasqueira. Quase que eu já ia fazendo os bag. Tá, vamos tirar o Metal Zoa, né? Porque ele não ajuda em nada. Certo. Aí a gente pode tirar... Vamos tirar um Recaveira, né? E vamos tirar um... Vamos tirar um... Eu acho que um Mago do Caos, né? Isso. Show. Isso. Porque aí libera três espaços. Nice. Para a gente fazer o Tabajara aqui, igual do vídeo passado. E a gente coloca a Reverse Trap. Nice. Bora lá. Vamos lá. Tá. Pera. Ah, não. A gente ganhou do coisa, né? Tá. Vamos botar a Reverse Trap. Tá. Galera. Pode ser que deu bom, cara. Pode ser que deu bom, rapaziada. Pode ser que deu bom. Ah, vagabundo. Que bicho vagabundo. Tá. Cara, ele... Foda que ele pode... Bufar muito o GG, né? Não. Vencemos. Se lascou, otário. Otário, otário, otário. Se lascou, otário. Cê é louco, mano. Fomos bem, galera. Fomos bem, rapaziada. Vai dizer... O preparo do Batman aqui foi sinistro. Não tem jeito, né? Então, bora aqui em Dueling Grounds. Partiu o zeramento, né? Cara, não perdemos nenhuma, hein? Será? Será? Veremos, cara. Veremos. Tá. Vamos começar com a explosão. Que aí já me rebete que a máquina... Nesse caso, até que não, né? Mas é ridículo a máquina saber que é uma trap, né? Cara, tipo... Vai e bota... Não foi o caso agora, né? Em botar uma carta fraca. Ela botou o GG, né? Uma carta forte. Mas normalmente ela bota uma carta ruim só pra disparar, tá ligado? A trap. Isso me incomoda horrores, né? Putz. Mas não é pra saber a carta, né? Não é o Pegasus, porra. Não tem o olho do milênio pra saber o que tá virado. Essas lixas aí. Então, bora zerar essa parada aí, cara. Vamos lá, vamos lá. Tá, começamos... Cara, eu deveria ter botado ali... Ah, mas não mais... Ah, dá nada, dá nada, dá nada. Passa nada. Passa nada. Opa, karma, karma, karma. Muita calma nessa hora. Calma. Bora dar uma chutadinha aqui. Show. Isso. Tá. Nice. Perfeito. Vapo. Vapo, vapo do Black Caveira Negra, né? Black School Dragon, né? Vamos lá. Esse malandro... Tá... Putz, eu poderia começar aqui... Mas não, 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 não. Vamos... Vamos... Vamos devagar, cara. Vamos... Vamos na sabedoria, cara. Pera aí. Uh, aqui ele vai dar um boost forte, né? Uh, 4.200. É louco. Ah, para, mano. Não, cara. Aí tu me atrasa, tô do meu lado. Não faça isso. Nossa senhora. Calma. Pera. Aí o próximo turno acaba, né? Isso. Tá. Eu acho que... Na real, aqui vai dar bom, né? Isso. Isso. Massa, 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 massa. Beleza. Mas aqui é a parte fácil, né? Agora... Daqui em diante que o bagulho começa a ficar louco, né? Então... É bom a gente... Cara, não buga, velho. Não buga. 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 Isso. Receba, pai. É isso, meu irmão. Boa. Caralho. Poderia ter sido no seto dois. No seto três isso, né? Mas tá bom, tá bom. Pelo menos não buga. Cara, o foda da Alice buga... A gente tava lascada, né? Simplesmente... Caralho. Simplesmente ganhamos a explosão e o Twin, né? Isso é louco, mano. Duas cartinhas azuis, né? Brabo. Vamos lá. Tá. Cara. Vamos lá. Isso. Ah, mas mesmo assim é muito forte, né? Cara, vamos fazer assim, ó. Calma. Ah, mano. Se o... Mago do caos... Tivesse lua, né? Calma, calma, calma. Não, a gente não... Não consegue. Calma, 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 calma. Pera, o Soul Hunter elimina... Calma, vale mais a pena botar o Soul Hunter, eu acho, né? Calma. Vamos... Tá. Mano. Calma. Calma, velho, calma. Pelo menos ele não deu um ataque direto. Tá, isso. Outro... Outro... Cara, foram dois GG. Mano, eu não deveria fazer isso. Mas eu tô muito nervoso, galera. Tô muito nervoso. É porque ele vai usar o raio, tá ligado? Então... Cara, tem que vir... Isso, isso. Pode ser, pode ser isso aqui. Pode ser isso aqui. Meu Deus, calma, calma, calma. Galera, vencemos. Nossa, no limite, hein, meu parceiro. No limite, cara. Que duelo, hein. Mereceu já o like de vocês, rapaziada. Bora soltar esse like aí, cara. Esse duelo aqui foi foda, mano. Esse duelo aqui foi pique... Pique Yu-Gi-Oh mesmo, tá ligado? Com o poder do sobrinho, sacando a carta que precisa. A máquina dando uma paçocada. Simplesmente, cara. Simplesmente. Isso aí o guiou, tá ligado? Vamos lá, cara. Merece o like. E agora... Meu Deus, cara. Mano, Dark Knight também é muito... É muito enjoado, cara. Por favor, mano. Uma mão caprichosa. Vamos lá, velho. Uma mão caprichosa. Por favor. Boa. 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 Tá. Eu queria começar na Reverse Trap, na real. Mas, cara, eu acho que aqui, rapaziada, a gente venceu, hein? Cara, não bota a carta virada pra baixo, por favor. Filha da mãe. Vagabundo, cara. Vagabundo, cara. Tá, vamos lá. Ah, não. Para, mano. Para, para. Não. Esse jogo é nojento. Não, não. Não é possível. Aí, eu ganhei. Chupa, otário. Não era... Não era Trap. Podia ser Reverse Trap, né? Uh. Babaca. Chupa. Isso aí, mano. Vamos lá, vamos lá. NITMAR, rapaziada, é o último boss, mano, pra ganhar e finalizar esse duel sem nenhuma derrota. Vapo, vapo do malvadão. Vamos lá, mano. Começa bem, mano. Comece com uma mão caprichosa. Vamos lá, rapaziada. Vamos. Isso. Isso. Receba. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Calma. 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 Cara. Não bota a carta virada pra baixo. Não bota a carta virada pra baixo. Não bota a carta virada pra baixo. Ganhamos, rapaziada. Cara, a gente... Velho. Mano, eu tô... É o que eu tô... Mano. Esse é o deck mais forte de tipos e atributos. Mano, é... Velho. Não tem jeito, cara. GG e dragão caveira negra no mesmo time. Meu parceiro é simplesmente os destruidores de famílias aqui, cara. Das cartas aqui, cara. Velho. Incrível, cara. É. Desempenho fenomenal. Aquele duelo ali contra o Seto 3 ali foi... Foi coisa de... De anime mesmo, né, velho? Ali foi... Foi sinistro, cara. Foi sinistro. É louco, velho. Mas então é isso, rapaziada. Lifezera hoje, tá? Às 7h30 ou 8h. Eu vou ver certinho o horário, né? Fique atento aí no grupo do Zap aí que vai dizer o horário aí. Também vou deixar na aba comunidade, na real, né? O horário certinho. E é isso, rapaziada. Likezão pra fortalecer. Comentem. E é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu. Falou. É nóis.